Luiz Felipe Scolari com 22 Sérgio, 2 Arce, 5 Roque Júnior, 4 Kleber, 6 Júnior, 16 Rogério, 15 Tiago, 19 Pedrinho, 18 Jackson, 24 Euler, 30 Edmilson, técnico Luiz Felipe Scolari. E uma surpresa também, Raí vai para o banco de reservas, escalado, com 1 Rogério no gol, 14 Edmilson, 13 Wilson, 4 Bordom, 6 Serginho, 28 Carabali, 3 Márcio Santos quando entra o São Paulo em campo, 11 Carlos Miguel, 16 Marcelinho, 18 Varley, 9 França, técnico Paulo César Carpejani. Palmeiras vai dar o primeiro toque na bola, 13ª rodada, São Paulo à esquerda, está aí o Paulo César de Oliveira, São Paulo jogando aí com os calções pretos, né, os serviços prestados ao São Paulo. Vai apitar Paulo César de Oliveira, começa o clássico aqui no Marumbi, de um lado São Paulo, de outro lado Palmeiras, a primeira posse de bola para o time do Palmeiras. Aqui ao nosso lado, Mário Sérgio, Mário Sérgio Pontes de Paiva, seja bem-vindo Mário, São Paulo e Palmeiras, um grande clássico, São Paulo praticamente classificado e o Palmeiras ainda em três canoas, né. Olha o Wilson tirando ali, Palmeiras tem Copa do Brasil, tem Libertadores, está brigando aqui por uma vaga semifinais do Campeonato Paulista, o que esperar desse jogo? Boa tarde Mário. Boa tarde Jota, é um prazer voltar a trabalhar com você. Boa tarde Jota, é um prazer voltar a trabalhar com você. Dá já, São Paulo não está deixando o bairro falar, olha o Kleber aí, já faz a primeira foto do jogo. É um boa tarde especial amigo assinante, é um jogo que, sem dúvida alguma, repleto de atrações, tem dois times aí de alto nível técnico. Olha o Carlos Miguel arriscando, pegou mal. E apesar de dizerem que o Palmeiras vem com um time misto, eu não vejo isso aqui na escalação não Jota, eu vejo o Assi, o Roque Júnior, o Kleber Júnior, o Pedrinho, o Rogério, o Jackson, são jogadores que vêm jogando sempre. Tem três jogadores aqui que também entram constantemente no segundo tempo como opção tática do Luiz Felipe. E o São Paulo é o time que foi privilegiado nessa competição, porque saiu de férias primeiro que todos os outros competidores e com isso voltou mais cedo. E voltando mais cedo fez uma pré-temporada que é fundamental para que a equipe vá bem nas competições que dispute no ano. Por isso o São Paulo é favorito, não por ter um time mais capacitado que o time do Palmeiras, que o time do Palmeiras se equivalem. Agora, a diferença está justamente no aspecto físico e o Palmeiras está também desgastado por estar disputando três competições simultaneamente. Levantamento do Serginho, o Kleber faz o desvio, primeiro escanteio favorecendo o time do São Paulo, a primeira participação do Mário Sérgio para o amigo assinante. Você está vendo aí o Kleber, veja de novo a cobrança da falta, o Kleber que em um minuto e meio já fez duas faltas, né? Escanteio para o São Paulo. Veja todo mundo lá dentro se arrumando, a disposição dos jogadores lá dentro, a marcação em cima lá do Bordom. Serginho vai bater o escanteio, o Paulo César já chama atenção lá dentro. Olha aí, já está chamando atenção porque tem o agarra-agarra ali. Tira ar-se. Vamos ver a saída do Palmeiras lá de trás. O ar-se acabou virando o jogo, metendo do outro lado, clareando aqui para o Júnior. Primeiros dois minutos no Marumbi. Temperatura na marca aí dos 18, 19 graus. Euler. Com aquela velocidade, com aquele arranque muscular que todo mundo conhece. Está aí o Euler. Só que ele tentou furar o bloqueio, ficou difícil. Depois o Carabali fez a falta ali, o Paulo César pegou. Vamos ver de novo, ó. É, o Carabali acabou tropeçando na bola, depois acabou puxando a perna ali do Euler. Falta para o Palmeiras. Aventando muito aqui pelos lados do Morumbi. Palmeiras 0, São Paulo 0. Você está vendo lá o Rogério? Também capitão do time. A cobrança é do ar-se. É sempre ele, né? Coloca aquele veneno todo na bola. O Paraguaio. E ele está jesculpando, está sinalizando ali no posicionamento no primeiro pau, na primeira trave. E jogou lá do outro lado. Tiro de meta para o São Paulo. O São Paulo que tem muitos jogadores no departamento médico, né, Elias Awad? Quer dizer, dá quase para formar um time lá no departamento médico do São Paulo, né? São todo, ao todo, Jota, são 12 jogadores do departamento médico. Entre eles, Jorginho e o zagueiro Nen, que vinham sendo titulares. Tem muita gente lá, sendo tratada pelos médicos do São Paulo. Tem gente que diz o seguinte, Jota. Quando o departamento médico é pouco acionado, é sinal que o time está motivado, né? É isso aí. Olha o Arte lá pela direita. Tentou tocar na frente para o Edmilson. Esse é o Marcelinho. Carabali caído. E aí você está vendo o Carabali, o registro do Elias Awad. Está caído lá no meio o jogador do São Paulo. Agora o Paulo César de Oliveira pede para o Arce esperar um pouquinho lá e vai ver o que está acontecendo com o Carabali. Você percebe ali uma tarja, né? O braço esquerdo dos jogadores de São Paulo. O luto oficial do São Paulo pela perda do seu ex-diretor, Manuel Poço. Carabali levou a mão ao tornozelo esquerdo, o mesmo que vinha sentindo. Olha que bola lá para o Rogério Sene. Que perigo, hein? Uma bola cruzada em diagonal. Vamos ver de novo. Olha só. Passamos de cinco minutos. Deu até impressão que o Rogério chegou a tocar na bola, mas é só tiro de meta. Você confere aí, zero a zero. Amigo assinante conferindo o Campeonato Paulista. Depois desta rodada teremos só mais três, hein? Para a gente conhecer. Já conhecemos duas, né? São Paulo e Santos. Duas equipes. Vamos conhecer as outras duas classificadas para as semifinais do campeonato. Olha o Júnior trabalhando com o Kleber. Palmeiras tem o Pedrinho ali pelo meio. Tem o Jackson. O Arce também está ali pelo meio. São Paulo aperta na marcação. Marcelinho vai rolar essa bola. O São Paulo vai chegar ali com o Serginho. Lá na frente ele já tem o Varley. Preferiu tocar para o Marcelinho. Gol do São Paulo. Cinco minutos de jogo. Que bola do Serginho para o Marcelinho. Que passe. Que ligação perfeita. E o Marcelinho que está vivendo uma fase fantástica. Levanta a torcida do São Paulo. Você vai conferir outra vez. Executou. Nenhuma chance para o goleiro Sérgio. Cinco minutos. Um a zero para o São Paulo. Mário Sérgio. Quem tem visto o São Paulo jogar. Essa troca feita pelo Carpegiano. O Marcelinho com uma função mais defensiva. E o Serginho mais ofensivo. Hoje não aconteceu. No começo mostrou o Serginho mais na função de lateral. Ou ala como queiram. E o Marcelinho mais à frente. E parece que deu certo. Parece que deu certo. Porque o Marcelinho é um jogador com mais habilidade. E com um poder inferior de marcação. O Serginho marca um pouco melhor. Também não é um grande marcador. Mas esse lado esquerdo do São Paulo. Ofensivamente. É muito melhor que o direito. E o direito defensivamente. Ofensivamente é melhor que o esquerdo. Olha o Palmeiras aí. Mordido. Tomou o gol. Vai tentando chegar. Eu levo. Está saindo ali do Wilson. Caiu. Pênalti. Paulo César de Oliveira. Estava bem próximo do lance. Marcou o pênalti do Wilson. No Euler. Ele tem cartão para o zagueiro do São Paulo. Elias. O Wilson acabou levando o cartão amarelo. O Carpegiano fica revoltado com a marcação. Não aceita. De qualquer forma. Rogério. É um bom pegador de pênaltis. E essa é a esperança do treinador do São Paulo. Estamos vendo o lance aqui. Mário. Para mim não foi pênalti. Para mim não foi pênalti. O Euler é um jogador que todos nós conhecemos bem. Ele faz um teatro muito bem feito. E o Paulo César infelizmente para o Palmeiras entrou. As imagens. A opinião do Mário Sérgio. O Palmeiras não para o São Paulo. É. Infelizmente para o São Paulo. O Paulo César parece que não conhece bem o jogador. Cartão para o Wilson. Você conferiu ali. Pênalti. O Arce vai bater. Clássico começa quente. Muito quente aqui no Morumbi. São Paulo marcou aos cinco minutos. E agora aos oito minutos. O Palmeiras pode empatar. Está lá o Paraguai. Veja aí o Rogério. Vai autorizar o Paulo César de Oliveira. O Arce bateu. Gol! Empata o Palmeiras. Três minutos depois do gol do São Paulo. O Rogério arriscou o lado direito. O Arce meteu ao lado esquerdo do goleiro Rogério. Você vai conferir aí. Fica tudo igual outra vez. Um a um aqui no Morumbi. Mário Sérgio. É. O amigo assinante deve ter reparado que a formação tática do São Paulo era composta de três zagueiros fixos. O Márcio Santos pelo meio. Uma posição mais central. O Wilson mais pelo lado direito. E o Bordão mais pelo lado esquerdo. E o Zalas. O Sérgio vem pelo lado esquerdo. E o Edmilson pelo lado direito. Tem um probleminha aí que o São Paulo precisa corrigir o mais rápido possível. Porque a velocidade do jogador Euler é muito superior à do Wilson. O Edmilson sai para o apoio. E o jogador do Palmeiras fica mano a mano com o Wilson. Sendo que esse jogador do Palmeiras tem muito mais velocidade. Está aí um caminho. Aí é só o lateral para o São Paulo. Em oito minutos, dois gols no clássico aqui do Morumbi. Um a um. Lembrando que nesse grupo tivemos neste domingo pela manhã. Portuguesa ganhando da Matonense. Dois a zero. Portuguesa que tem uma vitória a mais que o Palmeiras. E é a briga direta aí. Portuguesa e Palmeiras pela segunda vaga. Do grupo. Do outro lado o Santos. Praticamente classificado. E o Niel e Corinthians brigando pela outra vaga. Júnior. Um a um no Morumbi. Palmeiras trabalhando mais atrás. O Rogério faz a abertura para o Arce. O Pedrinho está pedindo na frente. São Paulo já vai diminuindo. Já vai apertando ali. Chegou para tirar o Márcio Santos. Marcelinho. Aparecendo por ali o Serginho. Paulo César do Oliveira não entendeu como o lance faltou. A bola é do Carlos Miguel. França. Foi bloqueado ali o Carlos Miguel. Olha o Euler. Vai chegando Edmilson. Chegou, encarou. Bateu, bateu mal. Passando de 10 minutos de jogo aqui no Morumbi. Você confere. Um para o Palmeiras. Um para o São Paulo. E o Carpejane dá agora uma bronca no Edmilson. Ele quer o Edmilson fazendo a tabela com o França. E não caindo para o meio de campo. Elia Zalate conferindo lá embaixo. De um lado o Carpejane e de outro o Filipão. Está aí o goleiro Sérgio. Subiu lá o Wilson. Essa bola vem aqui para o Edmilson. Vai apertar o Júnior. Pelo menos está chegando. Está encostando ali o Júnior. O Euler está lá no meio. Rogério tira de primeira. Márcio Santos tocando para o Edmilson. 1 a 1 no Morumbi. Veio buscar o França. E o Kleber acompanhou. Fez falta o Kleber. Está voltando aí o Kleber. Terceira falta dele no jogo. Você está vendo. Chegou atropelando ali. Conte isso o São Paulo sai com o Bordom. Marcelinho já disparou lá na frente. É para ele a bola. Que bola do Bordom para o Marcelinho. Chegou. Está com ele lá o Roque Júnior. Escanteio para o São Paulo. Esboçou uma reação ali a defesa do Palmeiras. Uma falta em cima do Roque Júnior. Vamos conferir aqui o lance. É, foi puxado sim. Sutilmente puxado ali. Mas o ato tocou pelo escanteio. São Paulo fez 1 a 0. O Palmeiras empatou. Coríntias faz 1 a 0 no Guarani. Olha a cobrança. Tirou o Roque Júnior. Meio desajeitado, mas tirou. E agora, hein? Carabali. Tirou o Rogério. Sentiu o Carabali de extensão. Sentiu mesmo. Sentiu mesmo. Vamos ficar de olho no Carabali. O Mário já registrou. Você está vendo aí. Lava a mão a coxa esquerda. É. Olha aí. Olha lá. O Carpejano já vai ter que mexer no time com 12 minutos, Mário. Eu não sou médico não, mas parece que no posterior. E puxou, puxou, puxou forte. Ele não tem mais condição de jogo não. Todas as reservas do São Paulo já estão no aquecimento. Problemas para o Carpejano. Você está vendo aí nessa arrancada aí, Mário. Quando ele arrancou para recuar a bola para o goleiro. Sentiu. É uma distensão difícil de recuperação dela, o Jota. Infelizmente, porque vai perder um homem de marcação, de marcação forte, já que o São Paulo mostra e o amigo assinante deve ter reparado isso. O São Paulo prende o Carlos Miguel pelo meio e o Carabalho para dar liberdade aos alas. O Serginho hoje, volta a repetir, joga mais aberto, um pouquinho mais atrás. E o Luiz Felipe muito esperto, é um treinador muito competente. Aí a jogada novamente. Ele tentou acompanhar o jogador do Palmeiras e não conseguiu. O esforço foi muito grande e ele sentiu. Carpejano, perdão, Mário. É que nesse momento, o Carpejano mandou Raí se preparar que vai entrar no jogo. Essa entrada aí é uma entrada em que o Paulo Sanzo vai riscar muito. Vai perder mais um homem de combatividade, de marcação. E vai colocar um homem que, além de parado, com falta de ritmo, apesar de ser um excelente jogador, não tem o mesmo poder de marcação. E o São Paulo se ressente, justamente, no meio campo, de jogadores que marquem mais. Porque tem o Carlos Miguel, que não é um grande marcador. Tem o Marcelinho, que não é um grande marcador. França, que volta um pouquinho para buscar a bola e, de repente, fazer o municiamento ao jogador Raí, que até agora não jogou. Mas vai faltar ao São Paulo um poder maior de marcação no meio campo. Portanto, com 14 minutos, o Carpejano obrigado a mexer. Saiu o Carabali, você viu, para a entrada do Raí. 1x1, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo. O manda do Palmeiras. Falta lá. Falta do Márcio Santos, que antes reclamava ali um toque do jogador do Palmeiras. O Paulo Sanzo está se complicando um pouquinho, Jota. Está se complicando. O pênalti não foi pênalti, essa falta aí. Ele marcou, na minha opinião, não foi falta, não. Raí em campo. Você está vendo aí o Raí. O Carabali já saiu, né? E aí o Raí entrando no time do São Paulo. Apesar da distância, uma falta boa para o time do Palmeiras. Vamos ver. A torcida grita Raí, Raí, Raí. A torcida com a entrada do 10 do São Paulo. E não tem barreira, não, hein? Rogério não quis barreira, não. Paulo César de Oliveira já autorizou. Pegou mal na bola ali o jogador Pedrinho. Camisa 19 do Palmeiras. Estamos passando de 15. Você está revendo aí. E o placar 1x1 no Morumbi. Gostaria de chamar a atenção do amigo assinante para... Eu estava falando e não completei. Luiz Felipe, ele pegou Pedrinho. E Pedrinho é o marcador do Serginho. Então você vê o Pedrinho sempre aberto. Quando a bola chega no Serginho, o primeiro combate é do Pedrinho. Olha só. Aqui o Carlos Miguel não meteu essa bola. Senão o assinante, o amigo assinante ia ver. Observação do Mário Sérgio para o amigo assinante. Saindo por ali o Pedrinho. É por ali mesmo que ele pega sempre o Serginho. É, e o Arce vem no meio. Vem dar combate no Marcelinho. Então o Pedrinho foi escalado para neutralizar o apoio do Serginho. Chegada do Arce. São Paulo fez 1x0 aos 5 minutos, aos 8 minutos. O Palmeiras empatou através de um pênalti. Marcelinho. Está lá o Serginho. Está com ela outra vez, o Marcelinho. Vai na coordenação ali pelo meio de campo do time do São Paulo. Joga do outro lado para o Edmilson. Vai cuidando aqui do lado direito defensivo do time do São Paulo. E vai chegando agora com ela. França. Aí o Raí. Na frente para o Edmilson. Chega com ele o Júnior. Meteu para fora. Tiro de meta. Confirmava o Carlos Pianossi que é o assistente desse lado de cá. E o Apto confirmando lá o tiro de meta para o Palmeiras. Aliás, Jota, em cima do detalhe levantado pelo Mário Sérgio, vale lembrar que na opinião do Luiz Felipe Scolari, o Pedrinho é o meio-campista do Palmeiras que melhor marca o Serginho. Pedrinho que jogava pelo Ituano. Veio do Ituano aqui para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Miguel joga lá do outro lado. Um a um no Marumbi. Serginho. Mete essa bola para a área. Roque Júnior tirou. Thiago. Lança mal lá para o Euler. Real Master do Banco Real. Isso é importante. 17 do primeiro tempo no Marumbi. Temperatura vai caindo. Com antecipação do Kleber. Essa vem aqui para o Edmilson. Primeiro combate ali é do Wilson. Saiu bem do zagueiro do São Paulo, Edmilson. Pedrinho. Aí da Pedrinho. Não tinha opções para o passe. Arriscou o chute. A bola desviou. Ficou amortecida para o Rogério. O Carpegiano já falou ao Elias Alardi logo na abertura da nossa transmissão sobre o Dodô. Gostaríamos de ouvir o Mário também. Porque o Dodô alega o seguinte, Mário. Ele me tira, não me deixa nem no banco, está me preservando. Só que eu sou um dos artilheiros do campeonato. Como é que você vê o problema do Dodô, Mário? Olha, não existe preservar em futebol. O técnico, o Paulo César Carpegiano, é um técnico experiente. Ele já foi técnico de seleção, seleção do Paraguai, numa Copa do Mundo. O que existe, sim, é o técnico insatisfeito com a produção do jogador. E é simples. Se não está bem, tira, independente do número de gols que fez. Olha o Bordom. Boca na frente lá para o Varley. Pegou pouco na bola. O Varley escapava bem lá pelo lado esquerdo. Agora falta e vem cartão para o Rock Jr. Primeiro cartão para o time do Palmeiras, né, Elias? Perfeito. Até então, o Wilson do São Paulo havia levado. Você está vendo de novo aí. Realmente usou o braço ali o Rock Jr. Usou a mão, puxou a camisa. Tirou o jogador do São Paulo do lance. A gente falava que o Varley não tinha tocado na bola ainda, mas fez um lance muito bom lá. Serginho vai jogar lá dentro. Olha o Bordom lá dentro, ó. Você viu. Paulo César do Oliveira autorizando. Levantamento do Serginho do outro lado. Melhor para o goleiro. Quem chegava do outro lado era o zagueiro Wilson. Um para o Palmeiras, um para o São Paulo. Está aí o cartão confirmado para o Rock Jr. Olha só a bola do Carlos Miguel atrás. O Euler estava recebendo um presentaço ali, mas o Márcio Santos chegou. Que bobeada, hein? Olha o Carlos Miguel aí, ó. Falar o quê, né? Olhou para o banco, olhou para os companheiros. Timidamente fez um gesto assim de desculpas e tal. E aí a bola mal dominada pelo Euler. Você conferiu no replay. Está chegando o Arce para a cobrança do escanteio. Essa é a 13ª rodada da 2ª fase do Campeonato Paulista. São Paulo invicto. Líder invicto no Campeonato. A melhor campanha. Vai lá o Arce. Bota para dentro. Olha o desvio. Sobrou ali para o Euler. Não tem como bater. Pedrinho vem de trás. E agora vai sair o São Paulo. Chegou bem por baixo. E chegou na bola ali. O jogador do Palmeiras. Agora o Kleber, ó. Está como atacante o Kleber. Ele estava lá na cobrança do escanteio. Estava voltando. Já aproveitou. Ficou por ali. Olha o Pedrinho e o Bordom lá, ó. Paulo César de Oliveira vai ter que... O Mário já chamava atenção. Ele precisa começar a falar grosso no jogo. Vamos ver de novo aqui, Mário, ó. O carrinho já é uma jogada praticamente indesejável. Praticamente totalmente indesejável. Já foi criticado dezenas de vezes por N comentaristas. E eu acho que nenhum árbitro pode admitir um carrinho. Ainda mais um carrinho maldoso como foi esse do Bordom lá. O amigo assinante vai ver a ferocidade do Bordom na jogada. Então, pegou a bola. Mas se não pega a bola, fica o jogador inativo aí seis, sete meses aí. Isso aí tem que acabar. Para a integridade física do jogador do Palmeiras. Ainda bem que ele pegou a bola. Você salientou bem, Mário. Eu diria até que para ele usar o carrinho tem que ter porte de arma. Ele não tem porte de arma. Olha o Edmilson. Nós temos dois aqui. O Edmilson que está com a bola é a marcação do outro, né? Que é o do São Paulo. Thiago. Clareou para o Pedrinho lá no meio. Não mais. O Arce está pedindo ali. Recebe. Um, Palmeiras, um, São Paulo. Primeiro tempo. Vai fechando o Arce. Antecipação boa do Márcio Santos. Mas ele deu a falta. Revoltando ali os jogadores do São Paulo. E a torcida do Tricolor. Falta do Márcio Santos em cima do Edmilson. Você está vendo aí, ó. Nada, né? Nada. Nada teatro novamente. O Paulo César está entrando em todas. E ele não é um mau árbitro, não, hein? Rogério, você observa. Vai formar a barreira ali. Porque é o Arce que bate, né? E o Arce, todo mundo conhece. Tem o Rogério também que está batendo bem faltas. Barreira do São Paulo é para você conferir. Um a um. Carlos Miguel, França, Wilson, Rogério, você viu lá? Veja lá o Raí ao lado do Edmilson. Está ajeitando a bola o Rogério. Mas o Arce está ali ao lado dele, olha lá. É, e o expediente que é a barreira do São Paulo vai usar. A gente ser alta é pular no momento que o jogador foi executar a cobrança. Vai afitar o Paulo César do Oliveira. Ele pede para esperar mais um pouquinho. O Serginho está muito próximo ali. Um a um. Agora o Palmeiras já pode bater. Está liberado. Rogério bateu. O outro Rogério só acompanhou. São Paulo ainda tem, depois desta partida, a Portuguesa, o Inter, ou melhor, a Inter de Limeira, aqui. E na última rodada vai a Americana enfrentar o Rio Branco. Agora o Palmeiras, ele tem a Inter de Limeira na próxima rodada. Depois tem a Matonense em Matão. E o último jogo com a Portuguesa, né? Talvez até ele decidindo aqui a vaga em São Paulo. Perfeito. Entre essas duas equipes está a segunda vaga do grupo. Mas vale lembrar que o Palmeiras ainda tem Corinthians pela Libertadores e Flamengo pela Copa do Brasil. Vamos ver a chegada no time do Palmeiras com o Jackson. Chegava ali o Carlos Miguel. Paulo César marcou a falta. Outra cobrança de falta para o time do Palmeiras. Preocupação para o goleiro Rogério. Está ali perto da bola o Júnior. Chega o Arce. 1x1 no Morumbi. Mata em Barreira. Só fica ali o Carlos Miguel, como você observa. Porque o Júnior poderia receber a bola. Guarani empatou. Corinthians 1. Guarani 1. No Calindé. Levantamento do Arce. Perigo. Raí tirou lá. Olha só essa bola. Quem subiu foi o Thiago. Está voltando aí o garoto Thiago. Subiu muito ali. Uma bola perigosíssima para o São Paulo. Vamos ver de novo. Na marca de 25. Já passamos de 25. Olha a cabeçada do Thiago aí. O placar no Morumbi. 1x1. Vai saindo o Serginho. Fez uma jogada bonita. A torcida do São Paulo gostou. Tenta repetir ali. Apertava ali o Rogério. Agora a falta do Rogério. Palmeiras que tem o Corinthians pela Libertadores na quarta-feira. E depois na sexta-feira o Palmeiras tem o Flamengo pela Copa do Brasil. Carlos Miguel. Aí o Marcelinho. Wilson. Vai se atrevendo aí o zagueiro do São Paulo. Vai se liberando. Edmilson. Marcelinho. Vai bater. Não. Prefere um pouco mais de aproximação. Tocou errado. Esperava-se que ele fosse bater. Aí todo mundo esperou. Seguindo agora vai passar para o Carlos Miguel. Não fez nenhuma coisa nem outra. Pedrinho. Estendeu a jogada na direita para o Arce. Que agora vem fechando. Mete do outro lado para o Júnior. Euler. Zagueiro Wilson chega junto por baixo. Fiat Palmeiras. O mais robusto do Brasil. O mais robusto do Brasil. Agora para o torcedor do São Paulo. Agora para o torcedor do São Paulo. A bola não chega bem passada para os homens de frente do São Paulo. Já já você vai dizer por quê. Que o Palmeiras chega aí. Jackson tocou para o Pedrinho. Dominou. Arriscou. Parou no Márcio Santos. Jackson insiste ali pelo meio. Arce. Mete do outro lado. Teve uma furada ali do Edmilson. A gente não vê o meio de campo do São Paulo trazer a bola para os seus avanços. O que estaria acontecendo Mário? É porque existe uma preocupação muito grande em São Paulo. Jogar pelas laterais. O Edmilson é um jogador que se projeta. É um ala. Se projeta. E o Serginho e o Marcelinho fazem um revezamento pelo lado esquerdo. Então não existe uma aproximação no meio de campo com os dois atacantes. E os dois atacantes jogam os dois enfiados. Poderia o França sair um pouquinho para fazer essa ligação com o Varley. Não abandonando o Varley e também não ficando abandonado como ele está agora. Porque no meio campo do São Paulo poucos se aproximam do ataque. E a aproximação é pelo lado. Quando é feita pelo lado o final é o cruzamento. Recebe bem o Euler. Dominou. Tocou para trás. Tocou muito mal. Tenta sair o Carlos Miguel. Edmilson. Palmeiras coloca ali uma meia pressão na saída do São Paulo. Veja como ficou difícil para o time do São Paulo. Houve um toque ali. O Paulo César vai mandar colocar a bola no chão. Cobrança rápida. Júnior na frente para o Euler. Chegou. Tocou para dentro. Tirou o Márcio Santos. Um para o Palmeiras. Um para o São Paulo. Estamos no primeiro tempo. Euler. Júnior. Júnior. Faz a jogada atrás com o Pedrinho. Está no jogo ali o Arce. Tem o Pedrinho ali do lado. Prendeu. Tocou para o Thiago. Devolução para o Arce. Rola na frente para o Edmilson. Chega na marcação lá o Márcio Santos. Chegou bem. Tomou a bola do Edmilson. Lateral para o time do Palmeiras. Estamos no primeiro tempo. Agora 29 minutos do Morumbi. Lateral para o São Paulo. Desculpa, Elias. Exato. Inclusive o Márcio Santos que ganhou novamente uma chance na equipe titular. Porque no último jogo entre São Paulo e Palmeiras. A equipe do São Paulo levou 4 gols de cabeça. E como não é um zagueiro alto. E que vai bem nesse tipo de jogada. Voltou a ser titular. No primeiro turno foi 4x4. Você está vendo ali. Você viu o Márcio Santos. De quem a gente falava. No primeiro turno foi 4x4. Um jogão aqui no Morumbi. E a única derrota do Palmeiras até aqui no campeonato. Foi exatamente para a portuguesa. Que é quem o incomoda, né? Pela segunda vaga do grupo. Márcio Santos liga lá do outro lado. Recebe Serginho. Marcelinho está ali na frente. O Jair está encostando. O Jair que entrou no lugar do Carabali. Aos 14 minutos desse primeiro tempo. Aí o Jair toca para o França. Dominou. Limpou. Clareou. Bateu. Pega o goleiro. Olha o França chutando a gol. E a primeira participação efetiva do goleiro do Palmeiras. Você está vendo aí. Que bola difícil para o goleiro, hein? Vamos ver de novo. Bateu na perna. Ficou atrás do corpo do goleiro. Aí ele se virou e pegou. Passando de 30 minutos desse primeiro tempo. Aqui no Morumbi. Confira. Um para o Palmeiras. Um para o São Paulo. Aí pela primeira vez nós vimos a aproximação que sempre que você pedia, Jota. A aproximação no meio campo. E tabela. E o São Paulo pela técnica até exagerada dos seus jogadores. Porque eles estão voltados única e exclusivamente para o espetáculo. Para a plástica do jogo. E isso é bonito. O espectador que veio aqui e que está em casa gosta de assistir. Mas o futebol não é só isso. Só isso. Precisa marcar a ação. Levantamento do Arce. Subiu o Kleber. Está pedindo o escanteio lá. O Kleber. O Paulo César de Oliveira está confirmando. Tiro de meta para o São Paulo. O Kleber estava pedindo lá. Vamos conferir? Não. Foi o Kleber mesmo quem tocou nessa bola. 1x1 no Borumbi. Olha o França. Matou bonito. Vai e vai chegando por ali. O Serginho vai chegando na esquerda. O Marcelinho também faz a chegada. Louco para bater para o gol o Marcelinho. Agora não. Serginho. Levantou para o Caí. Tirou o Kleber. Pega a sobra aí de Milson. Ele ajeitou a bola com a chapa dentro do pé. Quer dizer, aí não dá, né? Tentar ajeitar a bola com o cravo da chuteira fica difícil ali naquela circunstância ali. Júnior. Vai receber o Arsio. Márcio Santos vai chegar lá. Bola bateu nele e depois ele tirou. Pedrinho e Raí. Arsio. Palmeiras 1, São Paulo 1. Márcio Santos mergulhou. Saiu, saiu. Tiro de meta para o São Paulo. Se atrapalhou o Pedrinho lá do outro lado, você vai rever o lance. Bola saiu sim. Todo mundo viu. Inclusive o seu Roberto Vilaça, né? Que é o bandeiro lá do outro lado. Carlos Miguel. Antes do jogo, Carlos Miguel foi dar um abraço no Filipão. Não precisa nem falar porquê, né? Velhos amigos. Aqueles bons tempos do Grêmio que ganhava tudo. O Grêmio agora está numa fase de transição. Mas daquele Grêmio do Filipão, era difícil ganhar. É difícil ganhar dele, né? Do Grêmio. Bola para o Euler. Quem faz a marcação é o Bordon. Vamos ver a jogada do Euler. Tirou o Wilson. Pedrinho. Na sexta-feira, no jogo lá de Americana pelo Campeonato Paulista também. O Euler fez dois passes, né? Aquelas assistências. Os passes finais. Para o Paulo Nunes bater para dentro. Olha o Euler. O Paulo Nunes até deu uma declaração que gostaria muito de estar jogando hoje. Até pelo bom entendimento que teve com o Euler na sexta-feira. França. Palmeiras 1, São Paulo 1. França e Clébia. O círculo de São Paulo gostou. Teve um desvio. Tranquilidade para o sétimo. E o futebol mudou tanto, né, Mário? Que hoje é assim. Quer dizer, o Euler, que é um jogador de explosão, de chegar, de bater. De repente fazendo passes para o companheiro. Fazer gol. Um açúcar. É, cada vez se exige mais do profissional, né? Você não pode se limitar só a uma função. Você tem uma característica e está preso a ela e não sai dela. E aí, praticamente, você tem seus dias contados no time titular. Hoje a versatilidade é a tônica. E o jogador, quanto mais versátil, melhor. O técnico tem mais opções táticas, pode usá-lo com mais frequência. É o que acontece com esse jogador, que tem muita velocidade. Como a velocidade é a base de tudo no futebol. Ele que ficou muito tempo sumido, né, Elias Alves? Ficou pro Japão, né? É, ficou sumido. Tava fora, tava longe. Fugiu dos olhos aqui do torcedor brasileiro. Um a um, Palmeiras e São Paulo. São Paulo fez um a zero ao cinco com o Marcelinho. Aí teve um pênalti marcado pelo Paulo César de Oliveira. E o ar se converteu. Estamos passando de 35 do primeiro tempo no Morumbi. Você vai conferir o placar. Um a um. Um a um. Tá chegando o Márcio Santos. Abertura lá pro Serginho. Barley. Tava ajeitando pra bater. Agora vai golar pro Edmilson. Que bate! A bola passa à direita do goleiro. O Edmilson disse que a bola ainda resvalou no Júnior. Que iria escanteio, jogador do São Paulo. Vamos ver aqui. Que perigo, hein? Visa. Tudo o que você precisa. Subiu lá o Bordão. Pedrinho. Márcio Santos. Tranquilizando pro goleiro Rogério. Mete pra frente o Rogério. Subiu lá o Edmilson. Júnior. Esse é o França. Filipão ficou abrindo os braços ali reclamando. França. Falta do Kleber. Dois cartões até aqui. Agora a torcida do São Paulo tá cheando. Porque queria o cartão pro Kleber, né? Já cansou de fazer faltas no França. Nem tanto pela violência da falta. Mas pela repetitividade. Você viu o Filipão ali. Bordão. Serginho lá pela esquerda. Bordão se posiciona aberto lá. O Serginho prefere no meio o Marcelinho. Vai arriscar. Vai arriscar. Bateu. O Sérgio pegou. Filipão, Jota, está avisando aos jogadores do Palmeiras que essa jogada no mano a mano do França é muito perigosa. É, mas o grande problema que o Palmeiras atravessa nesse momento da partida é que o São Paulo arrisca tudo. O São Paulo se dá ao luxo de ficar com dois zagueiros contra dois atacantes. Agora mesmo o Bordão se projetou numa função de ala. E aqui atrás ficaram dois zagueiros pra dois atacantes. Se o Palmeiras rouba essa bola com rapidez. Tá impedido. Tá aí o contra-ataque. E o contra-ataque veloz. Porque os dois jogadores de frente do Palmeiras são dois jogadores velocíssimos. Mas a recomposição do São Paulo no setor defensivo era feita com rapidez. O que mostra que o estado atlético dos seus jogadores é muito bom. Olha o Pedrinho. Trinta e sete do primeiro tempo. Um a um. Mais um jogo do Campeonato Paulista. Mais um gol na rodada. Portuguesa Santista faz um a zero no Mogi Mirim. Lá em Mogi. E lá no Carindé continua um a um. Corinthians e Guarani. Portuguesa Santista que ainda não venceu uma partida nesta fase do Campeonato. Hoje pela manhã tivemos a Portuguesa ganhando da Matonense por dois a zero. Lá em Matão. Lateral pro Arce. Um para o Palmeiras, um para o São Paulo. Olha o Júnior ali pelo meio. Joga essa bola pro Weuler. Edmilson é quem vai dar ali o primeiro combate. Pelo menos quem cercava. Chegou Carlos Miguel. Protege bem a bola o Júnior. Fica difícil ali pra ele. Aperta o Carlos Miguel. Bola na frente pro Weuler. O Júnior apertou. Robava até a bola, mas com falta. Em cima do Carlos Miguel. Você tá vendo de novo aí. O Júnior tentando ir à frente. Levou também a perna ali do jogador Carlos Miguel. Márcio Santos. Do outro lado pro Wilson. Trinta e nove minutos do primeiro tempo. França e Kleber. Vem o Kleber agora. Weuler. Tem o Jackson ali. Recebe o Jackson. Ficou no chão o Weuler. Falta do Carlos Miguel. E tem cartão pra ele, Elias. Mais um cartão para o Carlos Miguel. Weuler fica no chão. Sentindo a perna direita. Vai levantando agora. Você vê de novo aí, ó. Você viu? Com a perna direita, o Carlos Miguel. Prescindindo ali a tabela. Já matava o lance. É isso aí. Sem a bola. O que, na minha opinião, o hábito deveria punir com o cartão vermelho. Você tava vendo o lance ali do Kleber com o França. Chutou a bola. A bola bateu na cabeça do França. Márcio Santos agora. Fica no chão ali o Edmilson. Só tiro de meta. Cartão pro Carlos Miguel. Já confirmado. 40 minutos do primeiro tempo. Vai saindo lá o Rogério. Rogério Senni. Busca na frente lá o Raí. Ele e o Kleber. Falta do Kleber. Raí olhou pra cá, olhou pra lá. Virou. Tá aí o placar pra você conferir. Um a um. Tinha ninguém. Carlos Miguel. Wilson. Edmilson recebe ali um presentaço do Wilson. Vai tentar armar o Palmeiras. Falta do Wilson. E vem cartão também, Elias. Já tem amarelo. Já tem, é vermelho. Ah, ele já tem cartão, hein? Eu anotei o Wilson aqui no meu papel. Olha lá. Agora os jogadores do Palmeiras vão pra cima do árbitro dizendo que ele já tem. Você tá vendo o lance. Agora ele vai ser expulso. Não é, Elias? Perfeito. Agora sim. E como você disse, se não fosse os jogadores do Palmeiras lembrarem o árbitro da partida, ele continuaria em campo. É, a falta, não se pode nem contestar a atitude do árbitro. Ele expulsou com, olha lá, pegou por trás. É lógico que o jogador do Palmeiras valorizou muito. Mas, tá no papel dele. O jogador tá pendurado, ele aproveitou. Ele usou um expediente que é válido no futebol. Isso aí, o jogador tem que ter manha, tem que ter malícia mesmo. Agora o São Paulo vai ter muitas dificuldades. Porque o Carlos Miguel já vinha jogando muito mal. A marcação no meio campo com a saída do Calabalho ficou terrível. Se o São Paulo sobra em parte técnica, em jogadores com muita habilidade, falta, repito, a marcação no meio campo. Você, pra chegar no ataque, alguém tem que roubar essa bola. E se o meio campo não toma a bola, o ataque não participa do jogo. Então vem acontecendo isso com o Vargas e com o França. Agora vamos ver se a jogada sai. O Raiz se aproximando dos dois. O Edmilson tá fora de campo, tá pedindo pra voltar. São Paulo, por enquanto... Por enquanto não. São Paulo, a partir de agora, com 10. O Wilson expulso. O Palmeiras tá com 10 também, como já disse o Elias Alades. Agora tá voltando o Edmilson, enquanto o Serginho toca essa bola pro Raiz. Na volta do Edmilson você viu ali. São Paulo com 10. Gaia e chega. França. Edmilson. Mete pra área e o desvio de cabeça do Carlos Miguel. Ali na primeira trave. Subiu com o Roque Júnior. A gente vai rever. Não é bem característica dele. Carlos Miguel, né? Cabecear pro gol e tal. Mas tava por ali, né, Mário? É, o Miguel é um jogador que... No Grêmio, a gente se lembra dele, você citava o Grêmio. E o Luiz Felipe, o Carlos Miguel, é integrante dessa equipe. Uma ótima equipe, ganhou muita coisa. Mas o Miguel era um jogador que jogava meio que liberado, meio que campo pra armar. E nunca foi um segundo homem de marcação como ele tá jogando agora. Ele tá praticamente como segundo volante. Essa entrada dele no primeiro pau foi uma entrada esporádica. Foi a única participação ofensiva de um jogador que tem muita habilidade. Jota. Elias Awad. Sabe aqui do Wilson? Wilson, naquele lance do pênalti, você tocou o Willian? Não, claro que não. É você mesmo. O meu pessoal lá em semana até vi isso pela televisão. Eu não toquei nem ele, nem gostei nem ele. Eu me assinei de chegar e ele se jogou. Os virginhos ainda deu o pênalti e me deu o cartão amarelo. Tá aí o Wilson. É, foi naquele cartão, naquele lance do pênalti que ele tomou o amarelo, né? E agora tomou o vermelho. Ali realmente o pênalti não existiu. O Mário foi na hora direto. Não houve, não houve. E depois no replay ficou provado que não foi pênalti mesmo. Dois minutos, né? Nós teremos de complementação do tempo. Olha o Rogério. 44 agora do primeiro tempo. 1 a 1 e o São Paulo com 10. Foi expulso o Wilson. Além de ter perdido aos 14 minutos o Carabali. Pedrinho. Joga no meio para o Rogério. Vamos para o final do primeiro tempo aqui no Morumbi. Essa bola é para o Júnior. Dominou mal a bola. A bola escapou. Chegava o Edmilson. Aí houve o choque. O hábito deu a falta. Vamos ver aqui, ó. Ele marcou talvez a falta do Edmilson com o braço direito deslocando o Júnior. Momento é bom para o time do Palmeiras. Esse finalzinho de primeiro tempo está 1 a 1. Tem barreira, não tem nada. Você está observando aí. O Arce. O Júnior. O Kleber está lá dentro. O Roque Júnior também. O Arce mete uma curva. Mete longe. Pelo alto. Já estamos em cima dos 45. Você viu de novo aí a cobrança do Arce. O placar aqui no Morumbi. 1 a 1. Vamos a 47. Reposição do goleiro Rogério. Subindo o Thiago. Com ele o França. Falta do Thiago. Refletores acesos aqui no Morumbi. O novo sistema de iluminação do São Paulo. Você está conferindo aí, ó. Bola para dentro. Saiu o Sérgio. O São Paulo gastou um milhão de reais com esse novo sistema de iluminação. E triplicou o potencial. Olha o Rogério. Olha o Rogério. Eu dizia que o São Paulo triplicou, né? O potencial de iluminação aqui no Morumbi. O Silva do São Paulo gostou. Mas é sempre uma jogada de risco, né? O goleiro fazer isso. Vai dar para frente, Kleber. Inclusive, Jota, esta iluminação é mais forte do que seis das dez sedes que tivemos na Copa da França. E também teremos três cabos interligando os dois polos, aonde teremos dirigíveis. Portanto, o São Paulo vai aproveitar também para o lado publicitário. Serginho. Chega bem ali o Rogério. Tomou a frente. Domina. Tenta sair jogando lá pelo lado direito. Ficou pedindo falta lá o Arce. O Paulo César deu. 46 e 30. Você está vendo outra vez aí, ó. Ele marcou a foto do Marcelinho. E agora vem cartão para o Rogério. Nenhuma dúvida agora, ó. A saída errada lá do time do Palmeiras. Você está vendo aí que o Rogério pega por baixo. Derruba o Barley. Toma o cartão. E o momento é ótimo para o São Paulo. Está chegando lá o Rogério Sene. O Raí também estava ajeitando ali. Pelo menos tentava ajeitar a bola. Chegou o Rogério. A bola é dele. Serginho também está querendo bater. Vamos ver. Você viu que estava ali também o Marcelinho. Um a um. Bom, daqueles dois minutos que o Paulo César de Oliveira pediu, já ultrapassamos. Você viu lá o goleiro Sérgio Agoma da Barreira. Filipão, você viu também, reclamando lá com o Bandeira. E o Filipão briga com os Bandeiras ali que correm à sua frente. É uma grandeza. Quarta-feira foi assim. Sexta-feira, hoje, todo dia que tem jogo. Olha lá, o Raí estava querendo se posicionar na barreira. Foi empurrado. Você conferiu. Carlos Miguel está saindo dali também expulso pelo Kleber. Esse negócio de barreira é complicado no futebol, viu? O Paulo César de Oliveira já apitou. Rogério Cine bateu para fora. E aí termina o primeiro tempo. Fechado o primeiro tempo no Morumbi. Um para o Palmeiras, um para o São Paulo. Um para o São Paulo. Vamos então para o segundo tempo. Mexeu o técnico do São Paulo. Mexeu o Filipão. São Paulo agora vai tocar na bola. Vai começar o segundo tempo aqui no Morumbi. Confirmando a alteração no São Paulo, por favor, Elias. Pois não. No São Paulo, portanto, 17, Fabrício Volante. No lugar do 18, Varley. Aí, portanto, Fabrício, número 17. A informação do Elias Awad para o amigo assinante. Começa o segundo tempo aqui no Morumbi. Bola do França. Carlos Miguel. Um a um. Palmeiras vem com o Evair. O São Paulo vem com o Fabrício. E aí já temos a primeira falta desta segunda etapa aqui no Morumbi. 16 graus a temperatura. O placar você confere. São Paulo fez um a zero. O Palmeiras empatou. E agora o lance é bom lá para o Serginho. O goleiro Sérgio pediu barreira. Por enquanto, dois. Você vai observando ali. Vai chegar um terceiro. É exatamente o Júnior. Autorizado o Serginho. Bateu. Foi bem. O goleiro Sérgio mete para fora. Escanteio para o São Paulo. Aí a alteração do time do São Paulo. A camisa 17. Fabrício saiu. Varley. Escanteio lá para o time do São Paulo. Marcelinho para a cobrança. Serginho estava por ali. Levantou. O Sérgio tirou. Responsabilidade do Sérgio. Quer dizer, a responsabilidade do goleiro é aquela de sempre. Mas do Sérgio hoje, hein? Depois do que o Marcos fez aqui contra o Corinthians na quarta-feira. Falta ali. Falta do Edmilson, que você vê no detalhe, em cima do França. Por falar em responsabilidade, né, Jota? Responsabilidade mesmo passa a ter agora Veloso. Já que o primeiro reserva passou a ser o titular. E o segundo reserva vem também dando conta do recado. Serginho vai jogar essa bola lá dentro. Um a um no Marambi. Passou pelo Raí. Arce. Dominou, tranquilizou. Sai o Palmeiras. Edmilson tocou de cabeça no peito do Márcio Santos. Bola de segurança para o Rogério. Não foi bem assim, não. Fabrício. São Paulo vai trabalhando com Carlos Miguel. Segundo tempo começando aqui no Marambi. Tem falta lá. O Júnior fica reclamando barbaridade o lateral do Palmeiras. Você está vendo de novo aí o lance. A chegada do Júnior. Mas reclamar do quê, né? Você viu o lance aí? Bola para o Marcelinho. Chegou. Tira a Kleber. Só confirmando no Palmeiras. Saiu o Rogério. Entrou o Evair. Aí a confirmação. 17 no Palmeiras. Evair. Sai com ela Júnior. Um a um. Bonitas vai empatando com o Guarani. No Carindé. Portuguesa Santista vai ganhando do Mojimirim. Um a zero. Zero a zero. Inter. Nile Meire e Rio Branco. O jogo do Santos às 18h30 com o União Barbarense. E pela manhã Lusa dois. Portuguesa dois. Matonense zero. Está sentindo o braço aí o Júnior. O Jota é essa substituição feita pelo Luiz Felipe. Levantamento lá para o Evair. Tirou o Márcio Santos. Pois não, Márcio. Praticamente o Palmeiras joga com três atacantes agora. Então é para tumultuar a vida dos três zagueiros, né? Serginho meteu na frente. Chegou o Roque Júnior. Pênalti. Paulo César de Oliveira vai mostrar cartão. Já está mostrando. Mas está expulso o Roque Júnior, né? Está expulso. Já tinha cartão. Está fora o Roque Júnior. Aos três minutos do segundo tempo. E é pênalti contra o Palmeiras. Vamos ver o lance, Mário. Pênalti. É, me deu a impressão mesmo antes da repetição do lance que ele com o braço ele empurrou o Serginho e empurrou mesmo. É, lógico que o Serginho também malandro como é, se aproveitou do empurrãozinho e fez um tchatrinho. Mas a substituição do Luiz Felipe agora se complica porque ela avisava justamente tumultuar o esquema do Paulo César com os três zagueiros. Colocando três atacantes, o Paulo César teria que prender ou o lateral ou prender o Fabrício, cabeça de área, para marcar, para ter a sobra. Mas agora não. O Paulo César deu sorte porque a expulsão do Roque Júnior vai complicar a vida do Luiz Felipe. Se ele continuar assim, tomando dois a um, vai ser pior ainda. O meio campo vai ter, vai se tornar um setor frágil, assim como se tornou o São Paulo no momento que o Carabalho foi expulso. Então está aí, o Luiz Felipe vai ter que pensar bastante. Está aí o Paulo César com o Kleber. Já saiu o Roque Júnior. Agora São Paulo que estava com 10, Palmeiras também com 10. Pênalti para o São Paulo. Está lá para bater o Serginho. O pênalti aconteceu aos três minutos. Estamos agora com cinco minutos. O goleiro Sérgio está lá. Vamos conferir. Um para o Palmeiras, um para o São Paulo. O Paulo César já apitou. Serginho com a sua esquerda. Bateu! Gol! Desempata o São Paulo. Cinco minutos no segundo tempo. Cobrança perfeita do Serginho. Nem uma chance para o goleiro. Dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Veja de novo aí, ó. O goleiro deu aquele passo, se mexeu. Tentou de tudo, mas não teve jeito. Dois a um para o São Paulo. É, a saída do Rogério faz com que o Pedrinho venha cumprir uma função de volante. E com isso o Serginho perdeu o seu implacável perseguidor, né? Então ficou com facilidade de jogar. Nós sabemos que o Arce não é um grande marcador. E que o Serginho colocando velocidade em cima do Arce. E também na cobertura do Rock Jr. vai levar vantagem sempre. E leva um cartãozinho amarelo do Serginho. Porque saiu ali para conversar com o médico. Você está vendo aí no detalhe, né, Elias? Ele tem um problema ali na mão esquerda. No dedo indicador, me parece. Foi lá com o massagista. E o Arce foi lá e amarelou para ele. Perfeito. Ele acabou não pedindo autorização. E o Serginho faz o quarto gol dele no Campeonato Paulista. E o Luiz Felipe coloca os reservas no aquecimento. Olha o Palmeiras chegando com o Edmilson. Bola bateu no bordão. Vai ficar aqui com o Marcelinho. Insiste o Edmilson. Lateral para o Palmeiras. O Corinthians faz dois a um. Fernando Baiano. Dois para o Corinthians. Um para o Guarani do Canindé. Serginho voltando. Você viu. Bola para o Edmilson. Desarmada pelo Marcelinho. Jackson. Rolou para o Júnior. Chegou com medo ali o Júnior. Carlos César entendeu que o Edmilson fez falta. Enquanto você está vendo aí o cartão para o Serginho. Ele que está pedindo para voltar ali. Vamos ver o lance. O jogo está complicado com o Paulo César. Porque os jogadores estão muito na manha. Não é Mario? Muito na manha. Tentando cavar daqui. Se atirando de lá. É difícil. E aí o Paulo está entrando em todas. Em todas. Infelizmente. Você viu a volta do Serginho. São Paulo 2x1. Evair passou pela bola. Você está vendo aí a barreira. O Euler está ali. E o Arce está lá se candidatando para bater. É o Paraguai o que bate. Tiro de meta. Vamos ver de novo. Preocupado ali o goleiro Rogério. Porque ela passou ali. Rente o travessão. Veja de novo. Logo a cinco minutos. Como foi no primeiro tempo. Com cinco minutos o São Paulo fez 1x0. E agora ao cinco do segundo tempo. São Paulo 2x1. E agora tem mais espaço em campo. Dez de cada lado. Tem o Miguel. Com a substituição do Barri. O Miguel ganhou a liberdade. Que ele tanto precisava. O Miguel positivamente como segundo golante. Eu não gosto. Marcelinho. Dominou bem. Bateu. Sérgio. Que fase está vivendo esse Marcelinho. Ele não erra uma jogada. Você viu que agora puxando a bola para a direita. Ele levou dois jogadores do Palmeiras. E aí a defesa do Sérgio. Olha o escanteio fechado. No desvio. Subiu o Sérgio. Ele não pegou. Bordom. Kleber na frente do goleiro. Mas que confusão que está lá dentro. Levantou para fora Edmilson. A bola era do goleiro. Kleber tirou. Depois foi mal tirada. E o Edmilson meteu a bola por cima. Comentário do Carpegiani com relação a esse chute do Edmilson. Se essa bola caísse no pé do Raí. Estamos vendo aqui no replay. Na primeira o Kleber atrapalhou o goleiro. Olha o Carpegiani aí. E depois o Evair se atrapalhou para tirar a bola. Não é zagueiro. Dois para o São Paulo. Um para o Palmeiras. Júnior. Tentativa lá do Edmilson. Carlos Miguel em cima dele. Falta do Carlos Miguel. E cartão para ele está fora também. Já tem amarelo. Está expulso. Vai mostrar e recebeu o vermelho. Ainda não. Mas vai receber. Ih, o Paulo César esqueceu. Vai conferir. Está olhando lá no cartão. O Edmilson estava tentando fazer uma barreira ali para o Paulo César. Não chegar até o Carlos Miguel. São Paulo com o nove. Está expulso o Carlos Miguel. É, você vê como o futebol é engraçado. O Carlos Miguel teve a oportunidade de jogar onde ele gosta de jogar. Na frente. Do meio para frente. E aí veio fazer uma função que não é dele. E aí fez uma falta escandalosa. Prejudica o São Paulo. Que tinha o jogo definido. O São Paulo tinha o jogo definido. O assinante, o amigo assinante pode falar assim. Mas como é que o Maio pode falar uma coisa dessa se mal começou o segundo tempo. Mas o São Paulo levou uma vantagem muito grande. Primeiro por ter um gol na frente. E segundo porque a substituição que o Luiz Felipe fez tirando o Rogério matou o time do Palmeiras. Está aí, Carlos Miguel. Vai demorar, hein? Se ele for nesse passo aí para deixar o campo, vai demorar. O Paulo César está esperando. O Paulo César de Oliveira. Dois para o São Paulo. Um para o Palmeiras. Aos dez minutos do segundo tempo. Você está vendo aí o Marcelinho com o Carpejane. Aos dez minutos do segundo tempo. O São Paulo fica com nove. O Palmeiras está com dez. O Carpejane está pedindo para o Marcelinho fazer a função do Miguel. Está aí o Carlos Miguel. Fez uma cena ali para a torcida. O Sérgio está meio irritado ali. O goleiro do Palmeiras pela morosidade do Carlos Miguel. E o Arce está lá para bater. São Paulo vai ganhando o jogo aqui no Morumbi. Júnior, Arce. Voltou para ele. Serginho está marcando. Bola para o Arce. Acreditou. Bateu. Rogério pegou. Onze minutos agora do segundo tempo. Você vê de novo a defesa do Rogério. França. Portuguesa Santista faz dois a zero no Mogi Mirim. Lá em Mogi. Vai ganhando pela primeira vez a Portuguesa Santista. O Rogério que veio aqui a São Paulo. Enfiou quatro no Corinthians. Depois tomou quatro no Guarani lá em Campinas. E vai perdendo em casa para o pior time do campeonato. Nesta fase. Serginho não dominou. Palmeiras com 10. Pode ser agora, Elias. Vamos lá. Palmeiras tem 13, Gilvan, para o gol. 28, Ferrugem. 14, Rivarola. 21, Rubens Júnior. 27, Tadei. E 20, Juliano. Olha a bola enfiada. Bem o Bordom. Carpejane. Rivarola vai para o jogo já já, viu Jota? Carpejane tem 24. Paulo Sérgio. 27, Edu. 25, Reinaldo. 21, Souza. Esses são os jogadores para o Carpejane. E vai aí. Bola lá para o Euler. Olha o Kleber onde está. Chegou bem por baixo ali o Serginho. Na bola, limpa. Lateral para o time do Palmeiras que tem pressa agora. Rivarola vai entrar no lugar de Thiago, número 15. Levantamento do Kleber. Subiu e vai aí. Vai buscar lá o Marcelinho. Daqui a pouco, portanto, Rivarola no time do Palmeiras. Bola para o França. Tocou para o Raí. Ele já se projeta na frente. O São Paulo pode ir bem agora. Botou o Raí para correr. O goleiro saiu. Pênalti. Mais um pênalti no jogo. Cartão para o goleiro. Raí e França foram no contra-golpe. Na saída rápida. Na transição. Aos 13 minutos. Liga lá, Mário. É, o Luiz Felipe, eu não sei se hoje é bem a saída do Rogério. Foi com o intuito de poupá-lo. Mas desarrumou o Palmeiras na jogada do Raí. Passou o Sérgio. Passou o pé no Raí. Foi falta. Foi pênalti mesmo. Então, essa substituição desmanchou todo o esquema. Muito bem montado pelo próprio Luiz Felipe no primeiro tempo. Em que o São Paulo teve dificuldade. Seu meio-campo não jogou. E o ataque muito menos. Foi expulso o Roque Júnior. Ele trouxe o Thiago. E agora que ele é recomposso o setor defensivo com a entrada desse jogador Rivarola. Sofre o pênalti. E aí as coisas ficam cada vez mais difíceis para o Palmeiras. Mesmo o São Paulo com ela. Saindo o Thiago. Está entrando aí o Rivarola. Já já vamos falar se o goleiro Sérgio poderia ser expulso ou não. Ele tomou o amarelo. Ele cometeu o pênalti sobre o Raí. Olha a cobrança. Está lá o Serginho. Bateu. Gol! Três para o São Paulo. Um para o Palmeiras. Outro pênalti. Outra cobrança do Serginho. Quinze minutos do segundo tempo. Um festival de penais aqui no Morumbi. E o Serginho bateu outra vez no mesmo canto. Agora uma bola meia altura. Você está vendo aí. E o Sérgio ficou paradão lá no meio. São Paulo três a um. Sobre o cartão para o goleiro é o seguinte. Aí vem a interpretação do árbitro. Porque o Raí ia. E o árbitro tem que interpretar se tinha situação de gol ou não para o atacante. Aquela coisa de último homem e tal. Não está escrito. Mas o problema é o árbitro interpretar. Olha a bola para o Edmilson. Chegou bem. Bateu. Vai sobrar. Está difícil ali para o Euler. Já está sem ângulo. Já está complicado. Tiro de meta para o São Paulo. Então aí vem a interpretação do árbitro. Se ele sentisse no momento que o Raí tinha uma situação clara de gol para a definição do gol, ele poderia expulsar o goleiro. Sentiu que não. Provavelmente não é porque deu o amarelo. E você disse que foi... Por favor, Egui. Obrigado, Mário. Só com relação a esse assunto. Curiosamente, os jogadores do São Paulo não pediram a expulsão do goleiro Sérgio. Apenas Carpejano esboçou uma reação. É, mas teria que ser expulso. Porque a gente... A gente vê... Muita gente falando em último homem equivocadamente. Você, Jota, sintetizou o que é a interpretação da regra. O Raí é em direção ao gol. Olha o Edmilson. O Palmeiras chega. Fica votado. Se havia chance de gol... Acabou. Expulsa o jogador e foi em fim do papo. Então, mais uma vez, falhou o São Paulo Sérgio. Vamos ver aqui, ó. O Raí toca. Aí vem o goleiro. A falta, o pênalti. E o Raí sairia, provavelmente, com a bola na frente. E o gol vazio. E o gol vazio. Vai ganhar. 3x1 para o São Paulo. Kleber lá atrás com o goleiro Sérgio. 17 agora do segundo tempo. São Paulo invicto no campeonato. O São Paulo, se vencer aqui, vai para a 11ª vitória. Só empatou duas vezes. Palmeiras conheceria a sua segunda derrota. Ficaria atrás da portuguesa. Na pontuação, né? 23 pontos contra 26 da portuguesa. A portuguesa ganhou neste domingo. Caiu para a cara. 1x3. 3x1 para o São Paulo. Olha o France. Bordon. Serginho. Aí o Serginho. Já fez dois de pênalti. Vai embora. E ele vai embora. Vai embora. Aí o Ribarola chegou. E o Ribarola está em campo há 3 minutos. Já toma um cartão. Aí fica bem caracterizado aquilo que eu falei. Se o primeiro tempo o Serginho não funcionou, nem o Maçalinho lá de esquerda do São Paulo não funcionou, foi porque o Luiz Felipe armou a estratégia correta. Quando ele abriu mão dessa marcação, praticamente entregou o jogo ao São Paulo. O Serginho está deitando e jogando. Eu levo. Real Master do Banco Real. Isso é importante. E vai aí, ó. Sai jogando o Barça e o Santos. E agora é para o França correr. Vai o França. Domina. Respira. Espera o time chegar, né? Fica 3 a 1. São Paulo está com 9 jogadores em campo. É sempre bom lembrar. E o Palmeiras com 10. Fabrício. Júnior. E vai aí. É para correr como ele gosta. Chegou o Euler. Edmilson está na área. Bordom fez bem o corte. Esticou a perna ali, saiu jogando. Caiu o cartão para o Vibarola. Jogador que entrou agora um pouquinho no lugar do Thiago. Aí o Marcelinho. Prendeu demais. Júnior toca na frente. Contativa do Euler. Márcio Santos antecipou bem. Tenta sair jogando. Para o torcedor do São Paulo. Agora tudo é festa. Falta do Fabrício. Chega bem o Palmeiras. A bola explodiu no Bordom. Enquanto você estava vendo de novo ali o lance. Rivarola. Desajeitado para a bola o Rivarola. Kleber. Arce. São Paulo 3 a 1. Tem o Jackson ali pelo meio. Evair. O Euler está bem marcado lá na frente. Escapou. Saiu. Bateu para fora. Que chance perdeu o Palmeiras agora com o Euler. Uma bola enfiada pelo Evair. Veja outra vez. Ele estava pressionado ali. Você está vendo. Pelo Edmilson. Talvez daí a dificuldade para ele definir bem. O chute final. Vai saindo o Palmeiras. Ali pelo meio o Pedrinho. Os dois treinadores podem fazer mais uma alteração. Aí está impedido o Euler. Marcou bem aqui o Carlos Pianoski. O Felipão fez duas. Entraram o Evair e Rivarola. E o Carpejane. Quase a entrada. Está aí o Felipão. Banco do Palmeiras. E do outro lado. O Banco do São Paulo. Aí o Carpejane. entraram o Raí e Fabrício. Olha o Raí lá. Fez falta o Raí. Falta de ataque. Já gostaria que o Mário falasse sobre o Raí. O Lec está voltando. Está tentando readquirir. Está buscando a sua melhor forma física. Quanto ao futebol do Raí. Não há o que discutir. É evidente. E também o posicionamento do Raí. Que ele sempre foi um jogador de ótimo posicionamento tático. O Mário vai falar já. Para o amigo assinante. Júnior. Jackson. Palmeiras vai encostando. Pedrinho arrisca. Bateu muito mal. Fale sobre o Raí, Mário. Olha, a história seria longa. Porque eu tive o prazer e a honra de jogar com o Raí. Quando no final da minha carreira. Joguei no Botafogo de Ribeirão Preto. E o Raí surgia no futebol. E já naquela época. Mostrava ser um profissional dos mais conscientes. Um excelente jogador. E você não precisava conhecer muito o futebol. Para fazer uma previsão óbvia. De quem seria o jogador que é hoje. Então a minha preocupação com o Raí. Era a volta dele. A idade e o peso dele. É um jogador muito peso. Muito pesado. Com uma massa muscular muito grande. E talvez tivesse dificuldades em recuperar a perna que foi operada. Mas o que eu vejo aí hoje. Para a minha satisfação. É o Raí totalmente recuperado. Ele entrou no time. Eu pensei que o São Paulo fosse perder com a sua entrada. Muito pelo contrário. Ganhou em movimentação. Ganhou até em marcação. Porque ele também ajudou na marcação. E criação. O homem que faltava ligar o meio campo de São Paulo ao seu ataque. Talvez o Vallei tenha sofrido por não ter tido o Raí mais tempo ao seu lado. Se o Raí tivesse jogado desde o início. O Vallei não tivesse sido substituído. Arce. 3 para o São Paulo. 1 para o Palmeiras no Morumbi. Evair e Márcio Santos acabaram se enroscando lá. França e Kleber. Chega por ali o Jackson. Em Limeira Internacional 2. Rio Branco 2. Jogo em andamento. Olha o Evair. Pé esquerdo. Bateu. A bola bateu no Edmilson. Saiu lá. Escanteio para o Palmeiras. Rogério ainda tentou lá. Você vai ver de novo. A bola bate aí no número 14 do São Paulo. E o Rogério vai atrás dela para evitar o escanteio. Não deu. Corinthians vai ganhando do Guarani. 2 a 1 no Carindé. Escanteio vai ser cobrado pelo Arce. Outro escanteio para o Palmeiras. Está aí o Arce. Edmilson está lá na primeira trave com o Serginho. Ele coloca um pouco mais de força. Kleber está lá em cima. Subiu o bordão para tirar. Para subir com o Kleber ali. Era o bordão mesmo. Jackson. Kleber está lá dentro. Fabrício. França. Júnior. França. Olha o Gair. Fabrício. Percebe do Gair. Está pressionado. Serginho. Bola para o Bordão. São Paulo vai mantendo a sua invencibilidade no campeonato. E agora matematicamente vai se classificando para as semifinais. Faltava um ponto para o São Paulo. Opa. Você está vendo de novo aí o Fabrício chutando a bola por baixo. E depois você viu também o Jackson ali. Sem querer está deixando ali a chuteira para o jogador do São Paulo. Sem querer, querendo. Júnior. Pedrinho. Jackson toca essa bola para dentro. Márcio Santos. Serginho. Pedia uma falta do Arce ali. O Paulo César não deu não. Pedrinho. Levantou. Rogério saiu e é dele. Estamos no segundo tempo aqui no Morumbi. 25 minutos. Nós estamos passando agora dos 25 minutos. São Paulo vai metendo 3 a 1 no Palmeiras. Falta lá. Falta do Kleber. Fiat Palio. O mais robusto do Brasil. Jogando ali pelo meio. Marcelinho. Fez uma fila. Marcelinho. Rolou para o Raí. Bola curta para o Raí. Sai com ela, Júnior. Quarta-feira o Palmeiras tem Libertadores. Pega o Corinthians. Na sexta-feira tem o Flamengo pela Copa do Brasil. E domingo volta a jogar pelo Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira. Estamos agora com 26 minutos. Você vai conferir. 3 a 1 para o São Paulo. 3 a 1 para o São Paulo. Placar desse clássico aqui no Morumbi. Lançamento para o França. A bola tocou lá no jogador do Palmeiras. Vai ficar com o Kleber. Júnior. Bola mal passada no meio. Márcio Santos cortou o Raí. França. Já já o Filipão vai mexer de novo, né, Elias? 20, Juliano vai entrar no lugar do 30, Edmilson, Jota. Você está vendo aí o número 20 do Palmeiras, Juliano. Vai sair o Edmilson. Última alteração do Filipão daqui a pouco. Prende a bola ali o Edmilson. Marcelinho está lá do outro lado. O Raí está ali do lado dele. França está marcado lá na frente. Agora se desmarcou, recebeu. Tocida do São Paulo. Deita e gola. Vai gritando. Olé. Está rindo à toa. 3 a 1 para cima do grande inimigo que é o Palmeiras. Marcelinho. Edmilson. E o São Paulo está com um jogador a menos, né? Bola na frente para o Raí. Mal passada agora essa bola do Raí para o França. Olha a torcida do São Paulo aí, ó. A torcida do São Paulo no meio de semana aqui. Mas no começo da semana, é terça-feira, né? Quase 50 mil aqui para São Paulo e Matonense quando tivemos a inauguração do novo sistema de iluminação. Júnior bateu. São Paulo estava perdendo 2 a 0. Aplicou uma virada para cima da Matonense. 3 a 2. Manteve a invencibilidade. A torcida gostou. Voltou hoje. Está gostando. 3 a 1. E você vê como o futebol é engraçado. Naquela oportunidade, o São Paulo só conseguiu virar o jogo porque tirou o Raí. Saiu o Raí, saiu o Jorginho e, se eu não me engano, saiu o Dodô. Foi 3 substituições que o Paulo César fez e ganhou o jogo ali. Então, hoje o Raí entrou e aconteceu o inverso. O Raí propiciou o São Paulo maior força de ataque, maior força no campo. E é o responsável direto aí por esse resultado. Mesmo o São Paulo, com menos um jogador, mostra uma superioridade muito grande, não só no aspecto técnico, mas no aspecto físico, Jota, porque é aquele negócio que nós falávamos no início. O time do Palmeiras mostra claramente que é uma equipe muito desgastada fisicamente. Entrou o Juliano, saiu o Edmilson, o Arce meteu essa bola para a área, tirou o Bordão. Mas tem sobra ali do Pedrinho. Esse é um detalhe que nós, que somos exigentes, o amigo assinante não percebeu. Mas o São Paulo não bota ninguém no rebote. E quem tem a superioridade no rebote, na entrada da área do São Paulo, é o Palmeiras. Na hora que essa bola cair ali na meia-lua, olha lá o perigo. Agora foi o garoto Juliano que entrou, até não tem muita estatura não. Subiu, cabeceou, meteu para fora. Vamos ver de novo aí o lance. 3 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras. Olha lá. E no jogo da terça-feira com a Matonense também entrou o garoto Edu no São Paulo, né? Fez até gol, tudo. E fez uma partida para o torcedor do São Paulo, brilhante. Para o analista também, brilhante. Está no banco, não está, Elia Zawad? Foi chamado neste momento pelo técnico Paulo César Carpejane. Vai entrar. 30 minutos do segundo tempo. Confira aí, 3 a 1 para o São Paulo. 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 Márcio Santos, Edmilson. Apertado ali para o Evair. O Edu vai para o jogo mesmo, Elias? Vamos ver lá. O Elias está conferindo. Vai mexer o Carpejane. Vai gastar a sua última alteração. Vai sair o França, número 9. Euler. Chegou, foi para cima. Serginho. A bola. França caiu lá, mas a bola... O Serginho caiu lá, mas a bola é do Palmeiras. Euler. Direto na trave. A bola bateu. Voltou o Rogério. Que coisa, que bola impressionante do Euler. Tive a impressão que ela bateu na trave. Vamos ver. É, bateu na trave mesmo, hein? Quer dizer, o Rogério estava esperando já uma bola mentida pelo Euler. Para dentro, para trás. Mas ele bateu direto, Mário. Olha, repara o rebote, ô Jota. O amigo assinante não pode ver, mas... Olha. É verdade. Todos os rebotes do Palmeiras. São Paulo não pega um. É verdade. Mário está falando faz tempo disso. Marcelinho. Contanto entrou o Edu para a saída do França no time do São Paulo. Vamos ver como é que se comporta o garoto Edu. O sítio do São Paulo aposta muito no menino. Aí o Raí. Tivemos expulsos de campo, né? O Roque Júnior pelo time do Palmeiras. O São Paulo. O Wilson e Carlos Miguel. Bola para o Arce. E vai aí. Ele tomou a tabela, chegou ali o Bordom. E chegou bem. E depois parece que foi pego ali. O Jackson está expulso de campo. Ele pegou o Bordom. Mais uma expulsão no clássico. Agora o Jackson. Paulo César, pelo menos para exibir cartão, veio disposto, hein? Para exibir cartão, para marcar pênalti. Está aí o Jackson. Vai saindo do jogo aos 32 minutos. Jota. Diga, Elias. Quanto o Bordom vai sendo atendido. Vamos saber do França aqui. Com a saída do Rogério, da equipe do Palmeiras. Realmente ficou mais fácil tocar aquela bola. E principalmente buscar os gols? É, ficou fácil para os dois times, né? A gente teve vários jogadores expulsos aí. Também do Palmeiras. Então facilitou. Sobrou mais espaço no campo. Ficou mais fácil para os atacantes tocarem a bola, né? Com a saída do Rogério, o volante. Realmente o Palmeiras perdeu um pouco da marcação? Perde, né? Ele é um jogador de muita força, né? De muita personalidade em termos de marcação. Mas é bom para o nosso time também. Estão conseguindo fazer os três gols. E vamos consolidar a vitória aí nesses últimos minutos. Aí o França. Falou o França e o Bordom está sendo atendido fora de campo. E a gente viu aqui no replay, né? O assinante viu no replay que realmente o Jackson esqueceu a bola. Esqueceu do futebol e foi. Na perna do Bordom. Estranho porque o pessoal lá do Nordeste é pacífico, né? O que ele fez com o Bordom foi um crime, né? Quase quebra a perna do Bordom. O Bordom foi esperto que pulou antes. Ele adivinhou o que ia acontecer e pulou antes. De desastre. Agora o Campeonato Paulista, nesse momento, tem dois artilheiros máximos com nove gols. O Alex, do Mojimirim, e o Sandro, do Rio Branco. Agora o que tem de espaço aí, né? Palmeiras com nove, São Paulo com nove. Aí você coloca os dois goleiros. Mas as contas aí, de vinte e dois menos quatro, dezoito. Tira os dois goleiros que ficam ali naquela faixa ali, evidente. Não é, Marcos? Tem espaço aí sobrando. Agora o Edu, estranhamente, como França também, os dois insistiram em cair em cima do jogador mais rápido e com mais recuperação que é o Kleber. Aqui nas costas do Arce, o Edu que tem velocidade, meu Deus do céu. O São Paulo chega ao quarto e até o quinto. Olha o Edu lá. Já foi puxado pelo Kleber lá. E se vier cartão, hein? O Kleber, no primeiro tempo, ele escapou. Agora não teve jeito. Cartão pro Kleber. Puxou lá o garoto Edu. Mais um cartão exibido pelo Paulo César de Oliveira. Um clássico de muitos incidentes aqui, ó. Veja aí, ó. Nenhuma dúvida. Enxergou bem o Paulo César de Oliveira. São Paulo vai ganhando 3 a 1. Matematicamente vai assinando a sua classificação pra semifinais. Aí é tiro de meta pro Palmeiras. E vai complicando a vida do Palmeiras. Porque queira ou não, cartão pro Kleber, o Palmeiras vai ficar a 3 pontos da Portuguesa e a 2 vitórias da Portuguesa. Que é o primeiro item pro desempate. Número de vitórias. 35 do segundo tempo. Mas o Joto que a gente sente, através do noticiário e do pronunciamento do Luiz, a gente sente que, por mais que ele queira prestigiar o campeonato paulista, a atenção dele e da torcida, toda a torcida do Palmeiras, está voltada pro campeonato, pra Libertadores. É óbvio que é um risco muito grande. O campeonato paulista é um campeonato muito bom. É reconhecido como um campeonato muito importante. E quando você abre mão de uma competição como essa, você tem, obrigatoriamente, que ganhar a outra. Porque se perder a outra, e já perder o paulista, aí, meu filho, a casa cai, hein? É verdade. O Palmeiras tem a prioridade 1, né? Libertadores, prioridade 2, a Copa do Brasil, que também dá direito a Libertadores 2000, evidente, sendo campeão. E aí o paulista, que é o que dá mais dinheiro. Olha o gol! Gol! Edu para o São Paulo! 36, o garoto Edu, sem marcação. Mas a bola do Marcelinho foi com mel, hein? Pra cabeça do jogador Edu. 4 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras. Vamos ver o lance de novo. Que levantamento! É o Serginho. Vamos fazer justiça aqui. Foi o Serginho que levantou para o Edu. De cabeça, 4 a 1 para o São Paulo, Lobarumi. Mário, Mário. Liberou o Serginho, meu amigo. Acabou. Eu volto a repetir. Eu sou fã. Eu acho o Luiz Felipe um dos maiores treinadores do mundo. Excepcional treinador. Mas quando ele abriu mão da marcação forte no Serginho no lado esquerdo do São Paulo, ele praticamente se suicidou. Porque o Serginho teve liberdade para jogar e o Serginho botou velocidade em cima do A. Todos nós sabemos que o A. é apenas um bom cobrador de escanteio de falta. Ele é um mau marcador, um péssimo marcador, e também como apoiador não tem essa qualidade toda que as pessoas falam, não. Então, por aí, o São Paulo construiu a vitória. Visa. Tudo o que você precisa. 4 a 1 para o São Paulo. Pedrinho. Essa bola passou pelo Juliano, vai ficar lá do outro lado, apenas da proteção lá do Marcelinho. Lateral para o time do Marubi. Dois times com nove jogadores em campo. No primeiro tempo tivemos 1 a 1. Aí viemos para o segundo tempo. Serginho de pênalti 2 a 1. Serginho de pênalti 3 a 1. E Edu recebendo um passe do Serginho. Um levantamento perfeito do Serginho para 4 a 1 aos 36. E foi o segundo gol do Edu no Campeonato Paulista. Olha o Arce. Fez bem o corte lá o Márcio Santos. O Serginho sai com ela. Vai embora. Edu. Agora fica também aquela... Sempre aquela dúvida, né? Por mais talentoso que seja o jogador, né, Mário? 39 minutos agora. Serginho no futebol europeu, né? Vamos ver. Fala no futebol italiano e tal. Já está contratado. Todo mundo sabe. Vai para o Milan. Tem aquela fase de adaptação. Tem uma série de coisas. Mas tem talento. Tem potencial. Olha o Euler levantando. Passou pelo Evaí. Olha, eu tenho acompanhado muito o campeonato italiano. Eu gosto muito. Apesar de ser um futebol que agrade aqueles que gostam do futebol espetáculo. É o futebol mais voltado para a parte tática. Eu gosto muito. Gosto muito porque você vê verdadeiros duelos de tática. Entre treinadores mais competentes. E eu tenho a impressão que o Serginho, se for aproveitado ofensivamente, sem ter que marcar, se não é a obrigação de marcar, o Serginho vai fazer muito sucesso na equipe do Milan. Primeiro, que ele vai ter cabeceadores de grande potencial na equipe do Milan. E a jogada de fundo vai ser uma jogada muito importante. E o Serginho vai ser fundamental nessa equipe. Eu faço a previsão aí de Serginho tendo muito sucesso na equipe do Milan. quarenta minutos, chegou o Evair, foi empurrado, o pênalti, marcou... Não, 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 não. Ele está dizendo o seguinte, o Evair tentou cavar o pênalti. Quatro a um, está aí o placar. Tive a impressão que o Edmilson usou o braço para deslocar o Evair. Vamos ver o lance aqui. Braço direito ali do Edmilson teria deslocado o Evair. Quarto, disse que não, e ainda mandou bater contra o Palmeiras. Mais ou menos aquele pênalti que nós dissemos que foi pênalti realmente em que o jogador Rock Junior por meter o braço do Serginho e nós achamos que foi pênalti. Olha o Evair. Quatro para o São Paulo, um para o Palmeiras, Pedrinho recebeu. Tem muita gente na frente nele, mesmo assim arriscou, né? Muita gente na frente, ele bateu, bateu para fora. E o Raí está sentindo alguma coisa, hein? Uma bola dividida ali no meio, ele sentiu, você está vendo aí o Raí? Não sei se ele levou um pisão, pisou em falso, alguma coisa, mas... É, mas não é o joelho, não. Não é o joelho. Aí, ó. Não foi na perna direita, ainda bem que não foi na perna operada. Foi calçada, né? É, a perna operada à esquerda. O Raí que no próximo sábado completa 34 anos. Você viu no replay ali que ele foi calçado. Então foi mais o trauma mesmo. Aliás, Jota, o Raí é proprietário de um apartamento no bairro das Perdizas, em São Paulo, onde mora Luiz Felipe Escolari, que até brincou. vou aproveitar para pedir um desconto para o Raí. Quatro para o São Paulo, um para o Palmeiras. Não precisa nem dizer que grande parte da torcida do Palmeiras já foi embora. Olha o Serginho, chegou, bateu! gol! 5 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras, 42 no segundo tempo. E o terceiro do Serginho no jogo. Goleada do São Paulo para cima do Palmeiras no Morumbi. Olha o Serginho aí, olha o Serginho aí, olha o Ivarola não conseguiu acompanhar o Serginho e aí ele só definiu e rolou, Mário. É, mas você vai até me tornar redundante, né? Porque eu não aguento mais falar a mesma coisa. É, o Serginho foi fatal para as pretensões do Palmeiras na partida, no segundo tempo tendo liberdade para jogar e não teve o Marcelinho do seu lado. Porque se ele tivesse o Marcelinho aberto aqui para fazer a ponte para soltar a passagem, aí é que seria terrível para o Palmeiras. Mas o Serginho fez só isso no jogo. Primeiro passe do gol do Marcelinho foi aí que deu. Fez mais três gols. É. Só. Passe para o Edu. Só isso. Muito pouco para quem vai para o Mila, né? Tira de lá o Edmilson. Que festa faz a torcida do São Paulo? Não é para menos, né? O São Paulo está enfiando cinco a um no Palmeiras. E aí vem aquele negócio, né? O Mário já falou, vamos conseguir o futebol para cá. Quarenta e três, ó, cinco a um. Ah, mas não é o time titular, teremos dois minutos de acréscimo civil aí. Mas o Mário já falou, esses jogadores todos aí, com uma ou outra exceção, todo mundo joga no time de cima sempre, né? Lógico, lógico. Não tem desculpa, não. E depois é o seguinte, ô, Jota? Está com a camisa do Palmeiras. Claro. Certo? Na história, está lá, cinco a um. Daqui a dez anos, quem for ver, quem for analisar, quem for consultar, vai ver que tomou cinco mesmo. E não quer saber quem jogou, não. É a camisa do Palmeiras. Marcelinho, vamos para o final da partida aqui no Morumbi. Essa vem para o Serginho. Está demais o Serginho. Agora também, agora também ele exagerou, né? Olha o Filipão aí. Estamos agora com 44. A torcida do São Paulo já começa a gritar, né? Me campeão, me campeão. Chega lá o Bordão. São Paulo que é o atual campeão paulista. Você está vendo a chegada aí do Bordão? Márcio Santos tirou. Próximo jogo do São Paulo contra a Portuguesa. Portuguesa no final de semana. Portuguesa que está aí lutando e como? Por uma vaga. Bom lance do Euler. Levantou, vai chegar do outro lado? Não, ficou para o goleiro, o Jota. E a maior goleada do São Paulo sobre o Palmeiras, o Jota, aconteceu em 39, 6 a 0. Olha lá. Está registrado. Ninguém quer saber se em 39 alguém jogou com o time reserva, o titular. Olha o Serginho aí, ó. Aí o Cléber chegou para matar o lance de Euler. E está bravo, já tem amarelo. E ele já tem. Está dizendo que usou o ombro. Paulo César fica só olhando para ele, olha lá. Ele não tomou vermelho, mas ele deu vermelho para o Paulo César do Igor. Agora a gente está vendo o replay aqui. Não foi só o ombro, né, Cléber? Não foi, né? O braço estava ali exatamente para deslocar o Serginho. Claro que o jogador do Palmeiras está ali cabeça quente. Ele enfiou o ombro no pulmão do Serginho. É só isso. Cabeça quente, reclama mesmo, está tomando de cinco também. Isso altera muito. Olha que bola do Gaia ali para o garoto. Edu! Ribarola! Já tem cartão o Ribarola. É outro que já tem cartão, mas não vai sair agora não. o Rogério vai indo. Vamos ver o lance. O Ribarola pegou por baixo ali, Essa é a expulsão. Agora o Paulo César está naquela, né? Já expulsei quatro, já dei dois penais, e já sabe como é que é? Três penais, né? Vou deixar quieto, mais ou menos por aí. E está cinco a um para o São Paulo também, né? Mas o São Paulo está querendo mais. Aí a barreira do Palmeiras, três ali. O Raí está querendo bater agora, é o Raí. É ele que bate! Sérgio se esparramou todo ali, ela passou perto, né? Vamos conferir. Olha lá. 46 e 50. Você está vendo de novo a cobrança do Raí? Grande goleada do São Paulo, para cima do Palmeiras, cinco a um. O São Paulo agora vai para 41 gols no campeonato em 13 jogos. Bola para o Arce. Aí tranquilidade para o Rogério. Vai terminar o jogo. Paulo César do Oliveira vai lá, vai pedir a bola, vai fechar o jogo. São Paulo 5 a um. Segue o São Paulo como o melhor time do campeonato, invicto, classificado para as semifinais do Paulistão. Você está vendo os gols aí, ó. Marcelinho, Serginho, Serginho, Edu, Serginho. E o gol do Palmeiras do Arce.